Eu achava que era besteira, mas até que eu tô começando a gostar disso. A mensagem que os animes passam. Oi, tudo bom? Eu sou o Hutaiki e eu não sei como você veio parar nesse vídeo, mas... E aí? Tudo bom? O vídeo de hoje vai ser numa pegada bem assim mesmo. Bem informal, calma, com pouca edição e o mais amigável que eu consegui. Digamos assim, a mensagem que os animes sempre tentaram me passar e eu apenas ignorava. Porque eu era muito inocente. Então, antes de mais nada, eu devo um aviso a quem já era inscrito no meu canal, certo? Como por que a falta na frequência de vídeos, por que a falta na frequência de lives. Mas, se você já me acompanhava naquele outro site, o que eu acho bem difícil pra falar a verdade, já que eu não tenho nem 10% do meu público lá, você provavelmente deve saber que eu arrumei um emprego. E, sendo bem sincero, eu odeio trabalhar. Ou menos com o trabalho que eu tô atualmente, onde eu tenho que ficar o dia inteiro, de domingo a domingo. Porém, isso é assunto pra um outro vídeo. Nesse aqui, eu queria abordar com vocês as mensagens que todo anime te passa, ou pelo menos tá tentando te passar. E, às vezes, você deixa aquilo de lado, porque não necessariamente tá te afetando. Seja porque você é muito novo pra entender ela, ou talvez você simplesmente não experienciou algo pra te gerar aquele sentimento. E, como esse vídeo visa prangir o máximo de pessoas possíveis, desculpa, mas eu não vou colocar nenhuma cena aqui como exemplo. Porém, fique tranquilo, ou tranquila, eu vou tentar te explicar. Sabe quando você via Naruto, ou Dragon Ball, e ficava bolado quando os personagens começavam a conversar bem no meio da luta? Bom, ao menos eu achava isso incrivelmente chato e desnecessário. E eu odiava quando uma luta tinha que parar a cada 10 segundos pra bater um papinho, ou como simplesmente os personagens conversavam enquanto estavam lançando poderes um ao outro, que, em tese, deveria ser definitivamente fatal. E, não só isso, como eu também não conseguia uma solução pra se eu pausava o anime e lia as legendas, ou se eu tentava direcionar um olho pras legendas e outro pros movimentos dos personagens. Mas, esse talvez, só talvez, eu tivesse parado pra ouvir o que eles tinham pra dizer. E, a mensagem que tava ali por trás. A mensagem que os animes sempre tentaram me passar, e eu apenas ignorava. Porque eu era muito inocente. É estranho dizer, mas, recentemente, após chegar morto de cansaço do meu trabalho, e não conseguir abrir uma live, ou escrever um roteiro, e fazer um vídeo, se eu não desmaiar de cansaço, bom, eu tento fazer aquilo que nunca me abandonou, por mais ferrado que eu estivesse. E, é isso aí mesmo. Assistir animes. Eu lembro que, quando mais novo, eu já morei em uma casa sozinho, e, obviamente, eu não pagava minhas contas, eu apenas tinha que administrar a casa com o dinheiro que eu recebia mesmo. Entretanto, eu não tinha televisão, internet, ou qualquer coisa que me gerasse entretenimento. E, eu com certeza já devo ter falado sobre isso, em alguma live, porém, eu nunca devo ter me aprofundado muito nisso. E, bom, eu nem pretendo, na verdade. Mas, o que acontecia, é que, com o dinheiro que me era mandado, eu acabei pagando um ano de academia. E, cara, isso foi a minha salvação. Eu lembro que, antes da academia, eu andava na rua, tentando procurar uma rede de Wi-Fi, pra eu poder baixar algum anime, e, às vezes, eu tinha que esperar horas sentado em algum local. Isso, quando eu consegui acesso. Mas, eu meio que sou, e, sempre fui bem antissocial, e, tímido, junto de uma imensa grade de coisas, que me impediam, e, hoje um pouco menos, de me comunicar com as outras pessoas. Ou, então, ao menos, que ele está no raio de visão, de outras pessoas. Então, eu acabava por, baixar uns dois episódios, e ia pra minha casa. Dois episódios, dá um total de 44 minutos, geralmente, ou, pelo menos, algo em torno disso. Um dia, eu tenho 24 horas, e, tirando, 8 horas de sono, mais 5 que eu deveria estar no colégio estudando, eu tinha outras 10 horas e 16 minutos, que eu poderia usar, como eu bem entendesse. O problema, é que eu sempre odiei estar sem fazer nada. Essa é, basicamente, a coisa que eu mais detesto estar fazendo. Nada. E, sim, você aí pode me dizer, ok, vá ler um livro, vá estudar, ou, por que você não simplesmente vai trabalhar, então? Bom, vamos lá, de trás pra frente. Sobre o trabalho, eu tava bem longe de poder fazer isso. Sobre ler livros, eu não vou dizer que eu não tentei, ou que, eu até não cheguei a fazer isso. Mas, pra ser bem sincero, eu nunca gostei tanto de ler algo, sem alguma ilustração. Isso é, a minha criatividade, é bem ruim, pra ser sincero. E, eu, obviamente, não preciso dizer, que um adolescente, quer fazer qualquer coisa, no seu tempo livre, receta estudar. E aí, você me pergunta, então, Ty, o que você fazia? E a minha resposta é, eu não sei. Eu realmente não me lembro. Até eu conseguir entrar naquela academia, eu só, resistia, eu acho. Eu ficava deitado na minha cama, olhando pra cima, como eu tô fazendo agora mesmo, escrevendo esse roteiro. E, eu tendo, a nunca lembrar de qualquer coisa, que eu considere, ruim, que me aconteça. Isso é, meio que um mecanismo, do meu cérebro. E sim, eu acabo gostando muito dele. Ele, me ajuda bastante. E, perdão, eu acabei me estendendo muito, sobre esse período da minha vida, que eu sempre acabo contando, pra todo mundo, como uma coisa legal. Mas que, no fundo, eu dificilmente, contei, realmente, a alguém, que não seja, extremamente próximo a mim. A mensagem, que os animes, sempre tentaram me passar, e eu apenas, me ignorava. Porque, eu era muito inocente. Pulando de um tópico, pro outro, vamos, ao início, mais uma vez. Como eu penso, haver dito antes, eu sempre, amei os animes. E, chegando cansado do trabalho, ultimamente, eu, quando possível, continuei a minha rotina normal, procurando animes, pra assistir. Porém, eu só, ultimamente, tenho visto tudo, com outros olhos. Eu assisti um episódio, de um anime, secai, que deveria ser, só mais um entretenimento legal, e capitei uma mensagem. Eu, logo em seguida, fui assistir um anime, sobre apenas, a vida cotidiana, de um casal, muito jovem. E, comecei a pegar, outras mensagens, bem sérias. Onde, antes, eu só fazia rir, assistindo. Ah é, vale lembrar também, eu meio que, comecei a me dar, mais, valor também? Eu sei que eu sempre digo, que meus vídeos são meio, meh, mas, assistindo o último vídeo, que eu postei, e entendendo, o que eu quis passar, bom, eu, gostei. Eu, realmente, pela primeira vez, olhei um vídeo, e pensei, bom, ninguém vai entender isso aqui, mas, eu entendo, e, isso é bom. Ao menos, pra mim, isso é, realmente bom. oi, tudo bom? Eu, sou o Taiki, e, eu não sei como você viu parar nesse vídeo, mas, e aí, tudo bom? Pra quem talvez não tenha entendido, esse, foi um desabafo, de alguém influenciado por um ídolo, que fez um desabafo, sobre gostar de vídeos, de desabafo. Isso me fez muito bem, eu, devo admitir, e, eu acho incrível a influência, que qualquer pessoa, pode ter sobre você, apenas pegando a sua força de vontade, e tentando te passar uma mensagem. Tudo que eu disse, foi apenas, eu mesmo, tentando organizar os pensamentos, de um adolescente, vulgo adulto, que realmente, odeia ter que trabalhar, e viver uma vida, que na prática, todo mundo é obrigado a viver. Obrigado por me ouvir. E se você tiver realmente me escutado, obrigado. E se você tiver realmente me escutado,